...muda para pagar esse aqui. Ademais, não dá para ter facilidade para comunicar com a família na Corsal, resultando de um quebro de comunicação completo. Em último, três anos, a Fundação Sripam, está encorajando a família na local que tem o desejo para ganhar contato com a família na Cuba, forma parte do viaje com o nosso país. A cortesia da Fundação Sripam, nos está ilustrando com a família corazoneia a logra em contato com a Taki na Cuba. Intento no acordo assim, foi de 2010 para 2012. Kami na Francis, Feng Paula, a se busca da de nossa família, Ramon Del, com o tio de minha mamãe e também o tio de qualquer outro que não gostou, mas está em vano. Agora, Feng decidiu que vai Cuba back na 2012. E em si, Feng Tabatim é sorte de a família na Corsal, com o Feng Tabatim um portret. E também tem um taxista que está com a família na Corsal. Agora, a Francis Paula, a Binibeck, ela vem com o álbum GEN, com o Opi Mensagem, com toda a pessoa que manda para nós. A gente tem um nome, que sempre a gente fica com o pecho, e a gente diz, e diz, é, vai buscar, vai chamar, e vai buscar, para nos ajudar um fundo, caminando para três, dois, Antônia, com a Yudi Ramon, e também um Yudi Jacinta, para sobre a Jacinta, que é um quebrante de saúde, um Yudi Jê, a representar. Temos visto, nós temos um dia de família, mais exitoso mês, caminando toda família, bem junto, não também queda um no sete, mas esta manhã, o dia não está muito tique, toda família que tomarão, dois, três dias, então já, com a família de quase cinco, e o dia não está chegando, tanto, e o dia não está chegando. Pois eu, lhe dou mil meses, graças a Deus, por este esforço que hizo, meu querido Francis, meu filho chiquitinho.